O projeto de vida, eu tenho vídeos exclusivos dele lá no YouTube, mas tem o vídeo, é uma aula muito longa, que eu dei na Casa do Saber em São Paulo, lá na Casa do Saber lá em São Paulo, essa aula durou umas duas horas aproximadamente, mas eu gravei essa aula com 3 horas e 40 minutos, tem um vídeo dela no YouTube, e eu dividi essa aula em sete partes. Então, a primeira prática, a primeira prática dos experts, é a aula sobre aprendizagem e expertise, essa aula chama-se aprendizagem e expertise, como os gênios aprendem. Então, o primeiro aspecto é aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? Aprendizagem que faz sentido pra você. E aí eu associo a aprendizagem com algo fundamental. A primeira coisa que você tem pra fazer, pra realizar qualquer projeto na sua vida, que envolva algo que diz respeito à sua aprendizagem, é ter um projeto de vida. E o projeto de vida, ele é muito importante, muito importante. E aí vem a famosa pergunta, professor Rubens, como que eu faço um projeto de vida? É muito, muito, muito fácil. É muito fácil fazer um projeto de vida. E você só precisa de uma resposta, uma resposta, uma resposta, pra quatro perguntas. Tá? Vou te fazer quatro perguntas, e pras quatro perguntas, você tem que ter uma resposta única. Só isso. Então, a primeira pergunta, o que é que eu amo fazer? A segunda pergunta, o que é que eu faço bem? A terceira pergunta, como eu ganho dinheiro? A quarta pergunta, como eu ajudo o mundo? Tá? Então, eu não vou me aprofundar aqui, porque o nosso tempo já está acabando, e a gente tem isso em outras aulas. Depois eu posso repetir aqui uma aula só sobre o projeto de vida. Pode ser até amanhã. Vamos combinar assim, então. Amanhã a nossa aula vai ser sobre o projeto de vida. Tá? Amanhã eu vou aprofundar a questão do projeto de vida. Ficamos assim, tá? Tinha outro assunto, mas acho melhor fazer isso aqui. E aí, são quatro perguntas. De novo, quais são as quatro perguntas? Vamos lá. O que eu amo fazer? O que eu faço bem? Como eu ganho dinheiro? E como eu ajudo o mundo? Ok? Bom, como que eu, Rubens, respondo a essas quatro questões? O que eu amo fazer? Eu amo ser professor. Eu amo ensinar. Tá? Eu amo ser professor. Tá bem? O que eu faço bem? Eu sou um bom professor. Como eu ganho dinheiro? Sendo professor. Como que eu ajudo o mundo? Sendo professor. Tá? Então, faz de conta que eu sou médico. Tá? O que eu amo fazer? Eu amo ser médico. O que eu faço bem? Eu sou um bom médico. Como eu ganho dinheiro? Sendo médico. Tá? Como eu ajudo o mundo? Sendo médico. Tá? Com a gente das pessoas. Percebem? É... De novo, o que eu amo fazer? Eu amo cantar. Eu sou um ótimo cantor. Faz de conta. Eu canto bem. Eu ganho dinheiro cantando. Eu ajudo as pessoas cantando. As pessoas mais felizes... Nós temos vários estudos, tá? Nós temos vários estudos que comprovam que as pessoas mais realizadas são as pessoas que conseguem responder as quatro perguntas com uma única resposta. Tem que responder as quatro. Porque às vezes pode acontecer assim, ó. Pode acontecer assim, ó. Eu sou... Eu amo ser professor. Eu sou um ótimo professor. Mas eu não ganho dinheiro sendo professor. Não ganho dinheiro. Né? Ai, ajuda as pessoas. Mas eu não ganho dinheiro. Vivo apertado. Tô duro. Ficou ruim. Então, isso prejudica a qualidade da minha vida. Tá? De novo, vamos quebrar um deles aqui. Tá? Eu sou professor, mas eu não amo ser professor. Não odeio ser professor. Mas eu sou um bom professor. Eu ganho dinheiro das pessoas. Mas eu não gosto. Eu não amo isso. Então, a minha realização, né? O meu índice de realização, de plenitude, de felicidade, cai. Abaixa. Tá? Vamos quebrar outro ponto. É... Podia ser os quatro, né? É... Eu sou professor, mas eu não gosto. Não sou bom. Ganho pouco dinheiro. E não ajudo os outros. Olha que inferno que é a minha vida, né? Se fosse assim comigo. Se eu tivesse que ser professor, mas não gostasse, não gostasse, fosse um mau professor, né? Ganhasse pouco dinheiro e ainda não ajudasse os outros. Minha vida é ser um inferno. Percebe? Então, quanto menos articuladas estão essas quatro respostas, tá? Menos feliz você é. Quanto mais articuladas estão essas respostas, a resposta dessas perguntas, mais feliz você é, tá? Então, você tem que ver se o seu projeto de vida, de ser concursado, de ser o que for, né? Está alinhado com essas quatro perguntas. Você gosta de ser... Vamos supor que você quer ser juiz, tá? Você gosta de ser juiz? Você acha que ser juiz é legal? Eu gosto, professor. Você acha que você vai ser um bom juiz, um ótimo juiz? Sim, excelente, tá? Serei um excelente juiz. Depois, você acha que vai ganhar dinheiro sendo juiz? Vai ganhar, certamente. Vai ajudar as pessoas sendo juiz? Vai ajudar, tá? Vou repetir as questões, vamos lá. É, o que eu amo fazer? O que eu faço bem? Como eu ganho dinheiro? E como eu ajudo os outros? Então, depois, eu vou publicar lá no Telegram, tá? Vou publicar no Telegram, a foto do Ikigai. O Ikigai vai te dar essa ideia aí das quatro perguntas. E aí E aí Obrigado.